Como você já sabe, em Casa Corceará tem um hotel. Tem um hotel com as suítes aqui. Uma das suítes é a suíte da praia. E tem o hall da suíte da praia, que foi feito pelo Joel e pela Karine. E o que seria o hall, um hall de uma suíte? O hall, na verdade, é uma espera, né? É como se fosse um estar, uma antessala da suíte. Ou seja, o hóspede chega, ele vai aguardar aquele momento, aquele aconchego, para ir ao suíte. Então, essa é a ideia principal, seria essa, de imediato. Ou seria assim, você vai chamar seu amigo para conhecer seu quarto, antes você vai tirar todas as bagunças e deixar ele esperando. Aí deixa ele no hall, esperando. E aí, quando estiver todo prontinho na suíte, ele entra na suíte. Então, ele tem também essa função de espera, como a Karine falou, e de, por conta disso, não deixa de ter beleza também. Sim, aqui tem várias ideias que a gente pode aproveitar para uma sala de uma casa, né? Bom, vamos começar com esses quadros que estão aqui, porque eles são super bonitos e tem uma história, a cara que fez, é um cara importante aqui. Quem foi que fotografou? Exato, isso é um fotógrafo cearense, Chico Albuquerque, já falecido, mas premiado, renomado aqui no nosso estado. E essas fotos ele fez no dia a dia mesmo dos pescadores. Se você prestar atenção, é ele empurrando a jangada, é ele no dia a dia dele. Então, a gente tem que trazer isso para dentro do espaço, mostrar o dia a dia, porque com praia, remete a isso, a gente tem que trazer para o nosso espaço esse dia a dia do pescador, do como é que funciona tudo. Essas fotos são de quando, mais ou menos? Em 1952. Uau, 1952, então. Ele faleceu um pouquinho antes do livro ser lançado, porque existe um livro com todas essas imagens dele, né? O livro Mucuripe. Como é o nome dele? Chico Albuquerque. Chico Albuquerque. Então, as fotos do Chico Albuquerque dão o tom desse rol da suíde de praia. Mas a gente tem mais coisas aqui. Tem uma mesa gostosa com alguns elementos de praia? Bem, essa mesa é uma Vitória Régia, do tamanho original, um metro e vinte, feita de madeira. Então, a gente achou legal trazer ela e colocar algumas peças em cima e que remetesse também a Brasil, a Nordeste, a praia. E são estilizadas, mas eu acho que tem tudo a ver com o nosso ambiente. Bacana, bom. Ainda tem um tapete aqui de sisal, corda. A gente deu uma ênfase no artesanato local, né? Nosso artesanato cearense. Então, se você pontuar, cada cantinho tem um pouco de artesanato em cada pedacinho do espaço. É importante, né? Para as pessoas conhecerem o artesanato local, né? É, porque muitas vezes as pessoas dão muito valor às coisas de fora e não olham para as coisas da cidade. E a gente tem muita coisa bonita que pode ser usada, tanto quanto uma coisa importada que possa vir de outros países ou do sul. Vocês vão ver que do lado de lá tem mais coisas. Bom, é que o Denis, nosso cinegrafista, queria mostrar as plantinhas penduradas aqui, ó. Só vamos falar das plantinhas, porque eu vi que ele gostou. Essas plantinhas, elas têm uma história também. Porque como a gente gosta muito de planta, né? Aqui, passa uma ideia de frescor, né? E aí a gente colocou essas plantinhas como um elemento a mais de decoração, né? Para que cada vez mais embeleze mais o nosso ambiente. Eu gostei do trabalho de macramê, né? Então, do Artista Plástica, né? Amiga nossa, a Júlia Azul. Então, ela fez esse trabalho especialmente para a Casa Cor, para o espaço do hall. Para poder dar uma embelezada aqui nesse cantinho aí. Quem não conhece o macramê, é aquele que você fica com o tricô, né? Muito legal. Bom, aí a gente vem. Para esse hall tem ainda uma super estante. Desenho de vocês também. Por que vocês usaram o amarelo, hein? Tem o amarelo no teto, o amarelo na estante. Qual que é a ideia? Nós estamos numa cidade que tem 365 dias de sol. Belícia! Sol para a gente remete ao amarelo. Então, não tinha como a gente não usar o amarelo. Então, é no móvel, ou é na parede, ou é no teto. Então, nesse ano, nós resolvemos colocar no teto, para lembrar sol. Deu uma usada, né? Certo? Uma usada bastante, porque é muito difícil a pessoa gostar do teto de cor, né? E essa iluminação mostra bem a cor do teto. Porque essa iluminação não é amarela. Essa iluminação é branca. Então, quando ela bate no teto amarelo, ela fica amarela. Então, olhando para cima é como se estivesse olhando para o sol. Estilizado, lógico. O sol é estilizado na cidade, que tem sempre o sol. Que delícia! Bom, tem amarelo na estante também. O cinza que se repete, que a gente viu do lado de lá, né? E aí, bom, desenho de vocês. Alguns elementos também. Artexanatos. Na parede, nós temos também uma peça, que é uma peça aramada em papel machê. Também um trabalho de um amigo nosso, que ele é arquiteto e artista plástico, nascimento. Então, ele fez também uma peça especialmente para essa parede aqui. Tem essa e tem essa outra aqui também, ó. Remete a um peixe, como se fosse, né? É o mesmo trabalho. Então, ele termina de fazer com pistola, né? Ele pinta com pistola. Fica bem... Fica parecendo mesmo um couro de peixe, né? Um couro de peixe, exatamente. Aí, aqui tem um lado... Vamos terminar sentado aqui, ó. Porque aqui tem várias coisas. Ai, é muito gostoso mesmo. Vamos sentar aqui, ó. Bom, aqui tem várias coisas que eu quero pontuar. Primeira parede do fundo, que eu acho que tem aí um trabalho bonito, que lembra os nossos tijolinhos. Não é, né? Não é. O que é? É uma placa cimentícia que remete ao tijolinho, né? Que antigo se usava como o tijolo aparente, né? Então, ele é tão perfeito que todo mundo pensa que é o tijolo mesmo, normal. Mas ele realmente é uma placa que vai se encaixando e quando a gente olha, a gente vê uma unidade. Total. Então, fica essa parede que parece o tijolinho. Aí, tem a referência da renda, que começa ali, naquela que... Aquilo que eu... É um prato de barro, na verdade, que também é nosso artesanato local. Tem nossos vasos, ó, em barro, com esse detalhe em flores, que é material de coco, né? Então, eles... A gente trabalhou todo esse detalhe aí, teve esse cuidado pra dar esse aconchego todo no hall, exatamente. E aí, continua. Tem renda aqui atrás da gente. Tem renda em filé. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, na verdade, é toalhinha de bandeja, que a gente aderiu na feirinha, no Cearte, e a gente aplicou na almofada. Então, a gente tem, assim, pessoas que trabalham muito bem pra gente com a almofada, com os assentos de futons. Não, por favor, vamos pegar uma renda e jogar na almofada, que fica bem bacana. Ficou lindo mesmo. E tem aqui mais sisal. Mais sisal. É outro trabalho, né? Mas é sisal também. E a gente tá num sofá feito nos pallets. Palets. Isso aqui eu digo que é o nosso xodó, né? É por... A gente pegou os pallets, são originais, sem trabalho nenhum, brutos, do jeito que a gente pegou na fábrica, a gente trouxe pra cá. Ah, não, dá uma limpada. Não, eu quero ele do jeito que tá. E aí, a gente viu uma coisa que muita gente não dá valor e que aqui ficou uma coisa requintada. Muito bacana. E ainda subiram com pallets aqui, ó. Pra mostrar que realmente são pallets, né? E aí a gente faz o contraponto com uma foto também do Chica Buquerque. Ah, também a duna. Duna do Mucuripe, né? Que também esse quadro, acho que remeteu de um todo um toque final aqui desse cantinho. Muito bacana. Bom, piso o que a gente usou? Piso laminado, né? É vinílico? Piso vinílico. Piso vinílico somente encaixado, ele não leva cola. Então, a gente teve esse cuidado também, né? Pra poder aproveitar. Piso tão bacana que se eu quiser levar ele pra qualquer canto, eu desencaixo, levo e monto. Pronto, é que ótimo. Porque a casa cor, quando acabar, você pode levar. Super prático, exatamente. Bom, então termino aqui com as almofadinhas do meu colo também, ó. Porque tá frio, eles colocaram um ar-condicionado aqui. Muito legal, é o hall da suíte da praia. E vocês devem ter Instagram pra gente conhecer mais o trabalho de vocês. Tem. K. Maia Lobo. K. Maia. Maia com I? Não, não. K. 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 A. Não, só K. K de Karine. Isso. Maia Lobo. Com I. Com I. Não tenho, tenho só Facebook, que é Joel Filho. Joel Filho, Facebook. Então, K. Maia Lobo no Instagram, Joel Filho no Facebook. E aí você conhece mais os trabalhos deles, desse pessoal aqui da Terra do Sol. E venham visitar a Casa Cor Ceará. E venham visitar a Casa Cor Ceará. Se vocês querem sol e se vocês querem boa decoração, podem vir. Até que dia temos Casa Cor Ceará? Até 17 de novembro. Então, até o dia 17 de novembro. Muito obrigada. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.